É uma coisa que a gente lamenta muito, o futebol está tão evoluído e ainda sofrer com esses atos é muito triste, mas é uma essência nossa, a gente dança desde moleque e acho que é a alegria de marcar o gol, de comemorar entre a gente. Não é desrespeito algum e pode esperar que vai vir muitas dancinhas. Eu acho que um novo projeto e uma liga mais disputada, é claro que chamou bastante a minha atenção e eu fiquei feliz com o projeto que o SRAM me ofereceu e visando a Copa, eu estar jogando uma competição no nível mais alto, acho que seria bom para mim, então essa adaptação vai acontecer o quanto antes e eu espero chegar ainda melhor para a Copa. É uma posição que eu já joguei no Flamengo, como eu disse, no Lyon, também esse segundo volante um pouco mais recuado, ajudando na saída, é uma posição que eu me sinto à vontade e como eu disse, espero fazer o meu melhor.